Item 8, processos 48.500, 33.90, 2.012, 26 e 273.2012, 91. Resultados da terceira revisão periódica, tarifária periódica das centrais elétricas do Pará, SA, a CELPA, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2015, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 38, de 2012. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão nº 182,98, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CELPA, define a data de 7 de agosto de 2011 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. Então, está lá consignado no contrato de concessão da CELPA que a revisão deveria ser praticada em 7 de agosto de 2011. Ao se considerar que as metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisão de tarifárias periódica da distribuidora somente foram aprovadas em novembro de 2011, em razão da relevância das discussões, não houve tempo hábil para se proceder à revisão tarifária da CELPA na data definida no contrato de concessão. Diante disso, por meio da resolução homologatória 1188, de 2 de agosto de 2011, a ANEL prorrogou as tarifas vigentes à época, não tendo o consumidor da CELPA percebido qualquer movimentação tarifária naquela oportunidade. Salienta-se que a realização posterior da revisão tarifária é neutra tanto para os consumidores quanto para a concessionária, uma vez que as eventuais diferenças serão equacionadas e consideradas como componente financeiro no reajuste seguinte. Então esse é o princípio que é seguido para toda a concessionária de distribuição que teve a sua revisão tarifária deslocada em função da ANEL não estar com as regras aprovadas na data consignada no contrato de concessão, a data de aniversário. É o princípio da neutralidade para a concessionária e também para os consumidores. Por meio do ofício circular nº 2, 2012, de 17 de janeiro de 2012, foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária, pedido atendido pela CELPA pela Carta 1319, datada de 5 de março de 2012. Em 3 de abril de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à CELPA e ao seu Conselho de Consumidores. Em 10 de abril de 2012, ambos, tanto a CELPA como o seu Conselho, eles trouxeram suas contribuições a propostas que foram avaliadas pela SRE e, quando pertinentes, incorporadas à nota técnica nº 105, 2012, que detalhou a proposta de revisão tarifária da concessionária a ser submetida à audiência pública. Em 29 de maio de 2012, a diretoria da ANEL decidiu abrir a audiência pública 38, 2012, com o objetivo de discutir com a sociedade e com os consumidores de energia do Pará a proposta de revisão tarifária da CELPA. O período de contribuição se estendeu de 31 de maio a 29 de junho de 2012, com reunião presencial na cidade de Belém, no estado do Pará, em 14 de junho de 2012. Em 6 de julho de 2012, a proposta consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública, foi encaminhada à CELPA e também ao Conselho de Consumidor para as considerações finais. Por sua vez, a SRD, a nossa Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, mediante o ofício 13, datado de janeiro de 2012, encaminhou à CELPA a proposta preliminar dos limites para os indicadores de DEC e FEC para os anos de 2013 a 2015. Em 27 de fevereiro de 2012, por meio da correspondência 1024, a CELPA apresentou manifestação quanto à proposta de limites para os indicadores de continuidade. Em 1 de março de 2012, foi realizada, então, reunião na SRD para que a CELPA detalhasse os pontos de sua manifestação. Por intermédio da nota técnica nº 35, de 2 de abril de 2012, a SRD especificou a proposta a ser submetida à audiência pública relativa aos limites dos indicadores de continuidade da concessionária. A SRD consolidou a análise das contribuições apresentadas durante a audiência pública 38 de 2012 pela nota técnica 106, de 12 de julho de 2012. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória referida ao processo tarifário e também da resolução autorizativa referida ao processo de DEC e FEC e a referendou. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Valdir Jonas Wolff, vice-presidente da CELPA. Boa tarde a todos. A CELPA é um exemplo do que foi relatado aqui no processo da CELSA. Também quero registrar que tivemos uma interação muito grande com a área técnica e com a própria diretoria da ANEL durante as discussões desse processo. Dos vários pontos que nós apresentamos, tivemos alguma evolução em alguns deles e outros não foram acatados, pelo menos até o presente momento. E são dois pontos que nós gostaríamos ainda de trazer aqui a oportunidade de uma discussão com a diretoria da ANEL. que estão relacionados ao componente T do fator X e outro é a avaliação de sobras físicas que a CELPA apurou em inventário recente que ela fez. Essa questão do componente Fator T que define a trajetória de redução dos custos operacionais no fator X, nós estamos trazendo a ele essa discussão ainda porque ele vem justamente de encontro ao que se busca hoje na CELPA em termos de seu sistema elétrico e a melhoria da qualidade, que é uma exigência, é uma obrigação até da condicionária e há uma exigência da ANEL em relação a isso. A empresa já vem fazendo e desenvolvendo um plano de melhorias e necessita, é claro, de recursos para isso se desenvolva. Esse percentual, no processo da CELPA, ele foi fixado em 2% de redução da sua parcela B durante esse ciclo. Isso representa a retirada dos custos operacionais da CELPA durante esse período em torno de 140 milhões de reais. Embora seja um assunto que se diga metodológico e deveria ter sido discutido na metodologia, a CELPA colocou as suas contribuições e exaustivamente discutiu isso durante a audiência pública, a P40, e infelizmente não foi, naquela ocasião, ouvida pela ANEL. Inconformada, a CELPA impetrou recurso administrativo em relação a esse ponto também da metodologia. Esse processo encontra-se ainda em análise aqui pela ANEL. O doutor Edivaldo é o relator desse processo. Esse processo ainda não foi apreciado no âmbito da ANEL, pela diretoria da ANEL. E o que ocorre é que, como eu falei, a CELPA vem fazendo pesados investimentos, necessita de recursos para fazer esse investimento. Recentemente, atendendo também ao plano de intimação da ANEL, ela apresentou um plano de ações com obras que vão demandar também um grande volume de recursos, não só no investimento no sistema, como na manutenção do sistema. E ao se retirar todo esse volume de recursos, nesse momento, dos custos operacionais da empresa, isso, como eu falei, vem de encontro a esse processo. Então, o que a CELPA reivindica nesse processo, é que a ANEL reconheça que as variáveis ambientais que foram colocadas pela ANEL na metodologia, ela não abarca, ela não contempla toda a complexidade que tem na área de concessão da CELPA. E, se reconhecendo isso, deixe de aplicar essa trajetória, pelo menos nesse ciclo, dando a oportunidade à empresa mais recursos para fazer essa melhoria do sistema, ou isso quer seja no âmbito da revisão tarifária, e quer seja uma discussão, talvez, mais aprofundada no âmbito do recurso administrativo que ainda está em tramitação e que não foi apreciado pela diretoria da ANEL. E o outro ponto que eu coloquei é em relação às sobras físicas. A CELPA, ela realizou um levantamento geral dos seus ativos, foi agora em 2010 e 2011. Desse levantamento, comparando com o seu cadastro, o registro do seu cadastro, ela verificou a existência de uma sobra física relevante. A CELPA elaborou um laudo de avaliação, esse laudo foi feito por uma avaliadora credenciada pela ANEL. Nós apresentamos esse laudo no final do ano passado, aqui na ANEL. Houveram algumas discussões, a SFF alegou que não houve, não haveria tempo para fazer, se fizesse todas as análises que são e confirmações que são necessárias para se considerar esse processo. Então, nesse primeiro momento, não seria possível considerar ainda no processo da revisão tarifária em função da questão temporal. Então, o que a CELPA reivindica é que, ou no processo de revisão, isso fica suspenso a análise disso, ou num processo à parte, isso seja conduzido ainda de forma que possa-se ter tempo para fazer essas análises que são necessárias no âmbito da ANEL, tanto da parte econômica financeira quanto da parte técnica, e isso ser avaliado oportunamente, a consideração disso dentro do processo tarifário da CELPA. Era o que eu tinha que falar, agradeço a atenção de todos. Conforme detalhado na nota técnica 240-2012 da SRE, aplicando-se as metodologias definidas no modo 2 do PRORET, a terceira revisão tarifária da CELPA conduziria a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 1,87%. Destaca-se que entre agosto de 2010 e julho de 2011, o IGPM acumulado foi de 8,36% e o IPCA de 6,87%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 8,18%. A ele foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a menos 1,18%, e finalmente foram subtraídos os componentes financeiros inclusos no reajuste tarifário anterior, o de 2010, correspondentes a 5,13% da receita. Essa movimentação tarifária, combinada com os financeiros que entram e saem, que conduz ao efeito médio de 1,87%. O gráfico 1 demonstra de forma didática o que estamos falando. Então nós temos aqui o econômico do último reajuste para o econômico da revisão tarifária. Estamos falando adicionados financeiros com reposicionamento de 8,18%. E aqui temos a tabela 1, que ela discretiza a tarifa pelo subgrupo e por classe. Então nós temos que para o consumidor residencial e o baixa renda, a revisão tarifária conduz a uma redução de menos 1,11%. A elevação tarifária percebida pelos subgrupos B2 e B4 em relação ao B1 residencial deve-se à alteração do cálculo das tarifas dessas subclasses, concordante com o submódulo 7,3 do PRORET. Esse resultado considera um passo inicial de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse completa. Para cada subgrupo tarifário B2, B3 e B4, definiu-se os valores mostrados na tabela 2 abaixo, intermediários entre o patamar vigente e aqueles definidos no submódulo. O próximo passo poderá ser dado nos processos tarifários seguintes, observando o critério de conveniência, oportunidade e modificidade tarifária, chegando-se então ao patamar de realinhamento tarifário da baixa tensão apresentado no submódulo 7,3 do PRORET. Então a tarifa B2, a Rural, ela visa representar 70% do valor da tarifa residencial. A vigente é 63% e com esse processo de transição estamos alcançando 66%. O B3 é 100%, a B4 é 55%, hoje está com 51%, nós estamos alcançando 54%. E a iluminação pública que deve representar 60% da tarifa residencial, hoje representa 56% e nesse processo tarifário estamos indo para 59%. A maior elevação nos subgrupos A4 e A3A se deve à alteração dos critérios alocativos promovidos pelo módulo 7 do PRORET, em substituição à resolução normativa 166 de 2005, vigente até então. São dois os fatores principais, todos na TURG, perda não técnica e parcela B. O primeiro é função da mudança de alocação que agora é feita somente sobre a parcela de energia. Está ocorrendo em momento com dois fatores desfavoráveis em relação ao segundo ciclo. O custo médio unitário da acusição de energia com alta significativa e variação do percentual regulatório de perdas não técnicas. E o segundo ponto é consequência do efeito de redistribuição dos custos de parcela B devido à atualização do custo marginal de expansão e da campanha de caracterização das cargas e redes da empresa que imputou participação relativa maior aos subgrupos A4 e A3A. Daí busca-se explicar por que no subgrupo A4 a proposta é de uma elevação tarifária de 10,82% e no A3A de 11,95%. O aumento do A3A se deve ainda à aglutinação de custos médios desse subgrupo ao subgrupo A4. Até então, o subgrupo A3A era calculado separadamente, considerando os custos marginal médio Brasil de 2002 e não da empresa como está se fazendo agora no terceiro ciclo de revisão tarifária. A tabela 3 apresenta os valores de cada um dos itens de receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida da revisão. Então, nós temos, senhores diretores, no que diz respeito a parcela A, subdividido em encargo, transmissão e compra de energia, no que diz respeito ao encargo, temos uma elevação de 2,80%, sobretudo devido à previsão da RGR. Na transmissão, uma elevação comportada de 0,38%, aderente ao que estamos praticando nos outros processos tarifários. E na compra de energia, uma elevação de 5,88%, assim como no processo da Celesc, o qual relatei a compra de energia, que também é o que responde pela elevação tarifária, o que mais onera a tarifa. Na parcela B, onde de fato incidem as regras do terceiro ciclo tarifário, a proposta é de redução de 3,13%. E aí, nós temos um custo operacional com anuidades, uma elevação, geração própria, redução, a remuneração, uma redução de 3,32%, 23%, e a depreciação sugere um aumento de 0,40%. Nós temos que a parcela A, mas a parcela B, conduz uma elevação de 5,94%, com a alocação do subsídio na tarifa de 2,24%, chegamos ao reposicionamento econômico de 8,18%. E aí, o econômico, temos a questão dos financeiros de 1,18%, que são retirados agora, e o do ciclo tarifário anterior de 5,13%, aí o que leva a efeito médio de 1,87%. O reposicionamento tarifário de 8,18% é composto pelo impacto positivo de 9,07% em razão do crescimento dos itens da parcela A, e pelo impacto negativo de 3,13% em função da redução da parcela B. Sobre as perdas, nós temos que, com relação às perdas, a SRD, pela nota técnica 115, congruente com o preconizado no módulo 7 do PRODIST, calculou o nível de perdas técnicas da CELPA em 12,16% da energia injetada. Tal índice representa um aumento de 2,21% em relação ao percentual regulatório estabelecido para o segundo ciclo de revisão tarifária. Aqui se salienta que ocorreu o expressivo aumento da rede da concessionária, que passou dos 45.667 km, tido como referência para o cálculo do nível de perdas técnicas na distribuição, para os atuais 104.751 km. No terceiro ciclo, foi adotado 45.667 km, no terceiro ciclo 104.000 km aproximadamente, ou seja, mais que o dobro de toda a rede da CELPA no segundo ciclo. A CELPA pode-se dizer aqui que ela dobrou suas instalações de rede no decorrer do segundo ciclo. Já no que diz respeito às perdas não técnicas, aquelas decorrentes principalmente do consumo irregular de energia, ocasionado por fraudes no medidor e furtos, a revisão tarifária é o momento em que se define o nível eficiente dessas, por meio da comparação entre o desempenho das distribuidoras. A abordagem adotada pela ANEL para a definição dos limites de perdas não técnicas é o de comparação desse tipo de perdas entre distribuidoras comparáveis. Além dessa análise, é considerado o desempenho da própria distribuidora em anos anteriores, que também pode servir de referencial regulatório. Salienta-se que só é repassado para a tarifa o nível de perda regulatório e, no caso da CELPA, é bem menor do que o nível real de perdas. Nesse ponto, assinala-se que, durante o segundo ciclo tarifário, observou-se na concessão da CELPA o distanciamento das perdas reais em relação às perdas regulatórias, culminando, diante da metodologia empregada, no ano tarifário de 2010-2011, o déficit da concessionária de aproximadamente R$ 65 milhões. A tabela 4, ela sintetiza o cálculo das perdas não técnicas realizado para a CELPA no terceiro ciclo. Então, nós temos uma meta do segundo ciclo de 31,82, um mínimo histórico de 37,75 e o ajuste à unidade consumidora sem medição de 1,48, o que conduz a um ponto de partida mínimo do histórico ajustado para a unidade consumidora em 36,27%. Como regra, o ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas é definido pelo menor valor entre a meta estabelecida no segundo ciclo e o mínimo histórico alcançado pela distribuidora. No entanto, observando-se o item 55 do submódulo 2,6 do PRODISCH, o ponto de partida a ser adotado no terceiro ciclo poderá ser flexibilizado para os casos D. E aqui, senhores diretores, apresento as exceções. Primeiro, grande distanciamento entre a perda não técnica regulatória do final do segundo ciclo e a praticada, o que é o caso da CELPA. Constatação de que o distanciamento ou não cumprimento da meta do segundo ciclo esteve atribuído à piora significativa das condições socioeconômicas da área de concessão, como vamos ver e está demonstrado, é o caso da CELPA. Inexistência de empresa benchmark comparável com perdas menores, que também a CELPA se verifica. Ela é seu próprio benchmark. Para a área de concessão da CELPA, o gráfico 2 apresenta a evolução das perdas não técnicas regulatórias e reais. Os percentuais são apresentados em termos de mercado de baixa tensão e informados em ano civil. Para o cálculo das perdas não técnicas realizada, obtida pela diferença entre a perda total e a técnica regulatória, assumiu-se a trajetória linear entre o percentual de perdas técnicas calculado pela SRD no segundo ciclo e no terceiro ciclo de 9,95% para 12,16%. Em suas manifestações, a CELPA sustentou que, em que pesem os esforços para combater os altos índices de perdas não técnicas, a degradação das condições socioeconômicas em sua área de concessão, dificultou as ações de combate às perdas nos últimos ciclos tarifários, culminando com o distanciamento entre o limite regulatório e os valores de fato apurados. Diante dessa situação, solicitou que o ponto de partida do terceiro ciclo fosse o patamar de perdas praticado pela concessionária em julho de 2011 sobre o mercado de baixa tensão, que corresponde a 50,62%, um percentual altíssimo. Significa dizer que 50% da energia no mercado de baixa tensão está sendo furtada. Nesse particular, a SRE atestou que as condições na área de concessão da CELPA pioraram em diversos aspectos, tais como o aumento de pessoas vivendo em domicílios precários, a taxa de inadimplência nas operações de crédito, em especial, os indicadores de violência, que tiveram aumento médio anual na ordem de 13% no período, de acordo com o data census. O gráfico 3 apresenta a evolução do índice de complexidade socioeconômica utilizado pela ANEL na comparação das empresas segundo a área de concessão entre os períodos em que a meta da CELPA do segundo ciclo foi definida e a data da revisão do terceiro ciclo. Então, pelo gráfico, a gente pode observar a evolução do índice de complexidade socioeconômica que se encontra no eixo Y do gráfico do primeiro ciclo, bem inferior ao que se verificou em 2011, no momento em que foram praticados todos os cálculos da revisão tarifária. Diante do evidenciado, constata-se que o desafio enfrentado pela concessionária para combater as perdas não técnicas aumentou desde o período em que a meta do segundo ciclo foi estabelecida. Além disso, observa-se que a piora nas condições socioeconômicas não ocorreram na mesma proporção do aumento de perdas, que passou de 31,82% em média no primeiro ciclo para 50,62% ao final do segundo ciclo. Portanto, diante do contexto de perdas reais muito superiores às regulatórias, do aumento do grau de dificuldade da concessionária no combate às perdas e também do fato de não terem sido identificadas empresas comparáveis com as perdas menores, haja vista que a CELPA ocupa o primeiro lugar no ranking de complexidade socioeconômica, a SRE opinou como razoável ajustar o ponto de partida do terceiro ciclo, o que merece ser acolhido por esse colegiado. Assim, a área técnica propõe que seja adotado como ponto de partida no terceiro ciclo o menor nível de perdas não técnicas observado no passado recente da distribuidora. No caso, a perda ocorrida no ano de 2008 sobre o mercado de baixa tensão, que representa 36,27%. Tal número representa um aumento de 4,45 pontos percentuais em relação à meta do segundo ciclo, o que é compatível com o maior desafio que se afigurou na área de concessão da CEL diante da degradação socioeconômica observada. E cabe aqui mencionar, Srs. Diretores, que ele é bem mais rigoroso do que o pleiteado pela empresa que estava na casa dos 50%. Ressalta-se que, para a obtenção desse mínimo histórico, foi descontado o percentual de perdas atribuídas aos consumidores da CELPA sem medição, aquele percentual que mencionei de 1,48%, aderente ao procedimento definido no submódulo 2,6 do PRORET. O gráfico 4 mostra o histórico comparativo de perdas não técnicas da concessionária. Então nós temos a linha vermelha, perdas não técnicas realizadas no mercado de baixa tensão, a pontilhada, o mínimo do histórico, e a linha azul, o mínimo de histórico, ajustado para as aulas, abatendo-se nas unidades consumidoras sem medição. No que se refere à meta para o final do ciclo, haja vista que, para a CELPA, não foi identificado o benchmark inferior ao ponto de partida de 36,27, a SRO opina e este relator acata, seja adotado nos reajustes subsequentes este mesmo percentual de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão. E o gráfico 5, ele mostra os valores estabelecidos para o segundo ciclo e o proposto para o terceiro ciclo. Então fica bem demonstrado aí as perdas, e aqui eu falo em regulatórias, que foi do segundo ciclo na linha azul, e a proposta para o terceiro ciclo até 2014 na linha vermelha. No que se refere à parcela A, sobressai a elevação do custo com a aquisição de energia elétrica, que impactou positivamente o reposicionamento tarifário em 5,88%. A tabela 5, ela detalha a variação dos montantes e dos preços contratados de energia em relação ao último reajuste tarifário. Já a figura 1 demonstra a representatividade dos contratos de compra de energia da CELPA no mesmo intervalo de tempo. Nós temos aqui o último IRT, estamos sempre tratando aqui de referência 7 de agosto de 2011. Então tem o IRT de 2010, a revisão que está sendo processada, e na outra coluna os preços. Então nós vemos que a energia velha, que está valorada em 88, ela aumentou o percentual em quantitativo. Vemos também que a energia nova aumentou 31%, e ela está valorada em um valor inferior ao do último IRT, a questão da CCAR de energia nova, contribuindo para a modicidade tarifária. Então nós temos que, considerando os outros contratos, Itaipu, Proinf e Geração Própria, o mix de energia da CELPA passou em 2010 de um valor médio de 94,64 reais por megawatt hora, para o valor médio de 101,80 reais por megawatt hora, para 7 de agosto de 2011, o que comparado com outras distribuidoras, está até um valor relativamente baixo. E aqui nós mostramos no gráfico PITSA, a representatividade dos contratos. Temos aqui no reajuste a energia velha, representando 71%, e na revisão, já em 2012, representando 68%, energia nova, que em 2010 tinha um percentual de 19%, e em 2011, respondendo já por 23%. A respeito do aumento do custo com a aquisição de energia, evidencia-se a elevação dos percentuais regulatórios de perdas na distribuição em relação ao considerado no ciclo anterior, já discutido neste voto, O acréscimo das perdas técnicas em 2,21% do percentual regulatório sobre a energia injetada e das perdas não técnicas em 4,45% sobre o mercado de baixa tensão representam, respectivamente, elevação do posicionamento tarifário em 1,20% e 1,08%. Destaca-se que parte do aumento dos montantes de energia dos contratos bilaterais deve-se ao fato de que, em agosto de 2010, o tratamento regulatório dado para os montantes de energia dos contratos com a GUASCOR do Brasil era o de geração própria, e em 2 de março de 2010, pelo despacho 537, foi aprovado o termo aditivo ao contrato de concessão de geração da CELPA, visando a exclusão das usinas termoelétricas constante do anexo 2 e 3 do contrato de concessão. Posteriormente, por meio do despacho 3.436, foram homologados contratos de compra e venda de energia nº 159, 160, 161 e 162, todos celebrados em 3 de outubro de 1997, entre a vendedora GUASCOR do Brasil e a compradora CELPA, razão pela qual passam a constar como contratos bilaterais no atual cálculo tarifário. Na valoração desses custos, o preço de repasse foram limitado ao custo médio de energia comercializado no ambiente de contratação regulado, o ACR, em R$ 148,98, conforme a nova sistemática da CCC, que foi regulamentada pela resolução normativa 427, de 22 de fevereiro de 2011. Outro fator que contribuiu para o aumento dos custos de aquisição de energia elétrica foi a valoração da energia adquirida das geradoras Curuá e Buriti, pelo preço integral. Nos reajustes tarifários de 2009 e 2010, foram adotados para a valoração desses custos os limites de repasse estabelecidos na resolução 335-2008. Em 2009, a CELPA entrou com pedido de reconsideração, requerendo valor integral do custo de aquisição de energia desses contratos, sustentando a ilegitimidade da imposição do limite no repasse da resolução 335, uma vez que os contratos foram firmados antes de sua edição. Diante disso, a diretoria da ANEL, na 28ª Reunião Pública Ordinária, de 27 de julho de 2010, na ocasião, o relator era doutor Edivaldo Santana, determinou à SRE que, no âmbito do processo tarifário da CELPA, avaliasse tais contratos a partir do conceito de preços eficientes. Assim sendo, em 17 de novembro de 2010, a SRE emitiu a nota técnica 354, opinando pelo repasse integral dos preços dos contratos, inclusive mediante ajuste nos valores considerados nos reajustes 2009 e 2010 da concessionária, razão pela qual está sendo adotado no atual processo tarifário. Ademais, registra-se o aumento da participação da energia nova proveniente dos leilões no portfólio de contratos da CELPA. Como os leilões de energia nova têm preço superior ao custo médio da distribuidora, o aumento de participação desses leilões impactou positivamente os custos da parcela A. Ainda no que tange a parcela A, revela-se a majoração da cota anual da RGR pela incorporação das parcelas referentes a janeiro a março de 2011, não consideradas no reajuste anterior, em razão daquela questão legal que estava sendo em discussão e acabou sendo a RGR prorrogada pela Lei nº 12.431 até 2035. No que diz respeito agora à parcela B, temos que, enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis das distribuidoras, dos quais são simplesmente repassados as correspondentes tarifas, a parcela B, a qual consiste no objeto central das revisões tarifárias periódicas, ela compreende, entre os seus principais itens, o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes, e o custo anual dos ativos, isto é, dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora. O gráfico 6 demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B, do segundo ciclo tarifário da CELPA, até o último reajuste tarifário. Do segundo ciclo para cá, o crescimento da parcela B foi de 40,35%. Como se pode notar, o principal fator que favoreceu a variação da parcela B ao longo do segundo ciclo foi o crescimento de mercado, que apresentou elevação de 17,45% no período. Haverá impacto da parcela B na revisão tarifária se os custos definidos no terceiro ciclo conduzirem a um crescimento da parcela B relativamente ao segundo ciclo, maior que aqueles resultantes dos reajustes tarifários. Agora eu vou abordar, senhores diretores, a questão da inclusão das sobras físicas do primeiro ciclo, que foi o representante da empresa, o Dr. Jonas, abordou aqui da tribuna, dois pontos. Um que diz respeito ao componente T do fator X, e o outro no que diz respeito às sobras físicas. E é um pleito remanescente da concessionária, não me recordo quem foi relator da CELPA no segundo ciclo tarifário, mas esse pleito vem sendo recorrente aqui em todo o processo tarifário. E agora nos propomos a enfrentá-lo. A CELPA, na sua manifestação, afirmou que na sua base de remuneração teria sido subestimada no primeiro ciclo de revisão tarifária. Segundo a concessionária, considerando as premissas observadas no primeiro ciclo, que é o custo líquido de capital, impostos e taxa de depreciação, para o cálculo do recurso de capital aplicado às bases incrementais de remuneração bruta e líquida, observa-se o valor de R$ 45 milhões, aproximadamente, a preço de agosto de 2003, como o déficit de recursos gerenciáveis regulatórios vinculados aos recursos de capital não considerados na formação do nível tarifário do primeiro ciclo. Para tanto, segundo o relato da CELPA, a concessionária realizou o inventário dos seus ativos e posterior conciliação físico-contábil para atender ao terceiro ciclo e a implantação do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico. No que se refere às sobras físicas, verificou-se que essas eram relevantes, em especial os ativos de rede de distribuição. Concluiu a CELPA que as sobras físicas se referiam ao primeiro ciclo e não aos períodos incrementais do segundo e do terceiro ciclo. Segundo a concessionária, antes da existência da legislação específica de controle patrimonial, as empresas do setor elétrico controlavam contabilmente a conta do imobilizado apenas contemplando os valores contabilizados e não a abertura dos ativos e a respectiva quantidade. Quando, do surgimento da legislação específica de controle patrimonial, o que se deu com a portaria 36 de 83 e depois pela portaria 815 de 94, as empresas foram obrigadas a abrir os ativos com as respectivas quantidades e valores contábeis. Alegou a CELPA que, para definir a quantidade dos bens patrimoniais contábeis, foi utilizado como base o cadastro físico da época, o qual, de acordo com a empresa, não retratou a realidade ficando o cadastro contábil do ativo imobilizado em serviço com quantidade significativamente menor de ativos. Em 23 de novembro de 2011, já no âmbito da terceira revisão tarifária do terceiro ciclo, pela carta 703, a CELPA solicitou à SFF que fosse incluído na base de remuneração do terceiro ciclo os ativos imobilizados antes do primeiro ciclo, os quais, segundo a concessionária, não foram contemplados na base de remuneração devido a erros de cadastro ocorridos à época. Em 13 de fevereiro de 2012, a SFF, por meio da nota técnica 71, que tratou do pleito de inclusão de sobras físicas do primeiro ciclo na base de remuneração do terceiro ciclo, manifestou posição contrária à solicitação da CELPA. De acordo com a análise da SFF, a publicação da legislação referente ao controle patrimonial do setor elétrico ocorreu bem antes da aquisição da CELPA pelo Grupo Rede. O quadro 1 abaixo apresenta os principais eventos relacionados à questão de forma cronológica. Então, temos, senhores diretores, conforme a historia da SFF, do superintendente doutor Araújo, que em abril de 1983 foi publicada a portaria 36, que em novembro de 94 foi publicada a portaria 815, que em julho de 1998 foi a venda da CELPA QMRA, que em abril de 2003 foi a entrega do primeiro laudo do primeiro ciclo, ou seja, quase 20 anos depois da portaria 36 de 83, que a entrega do segundo laudo do primeiro ciclo se deu em maio de 2004, a entrega do laudo do segundo ciclo se deu em maio de 2007, e a solicitação das sobras físicas se dá agora, recente, em novembro de 2011. Ademais, entre as aquisições da empresa e a entrega do laudo de avaliação do primeiro ciclo, transcorreram quase 5 anos para o levantamento dos bens adquiridos pela nova controladora. Mesmo assim, quando da fiscalização em campo pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a SFF, foram encontrados erros de quantitativos da ordem de 200%, tendo recebido a concessionária período adicional de quase um ano para a entrega de novo laudo de avaliação com as correções. Assim, todas as sobras físicas apresentadas no primeiro ciclo foram aceitas na base de remuneração da empresa no primeiro ciclo. O seu critério de avaliação inicialmente foi ponto de ajuste da fiscalização, a determinação D2 do relatório 148-2004-SFF. Todavia, após a manifestação da empresa, elas foram aceitas de forma integral pelo valor pleiteado. Desse modo, considerando todos os prazos obtidos pela empresa para levantamento dos seus ativos e o tratamento dado às sobras físicas no primeiro ciclo da concessionária, a SFF não identificou indícios que justificassem a validação desses ativos na base de remuneração do terceiro ciclo. Ainda segundo a SFF, sem a avaliação de tais ativos pela SFE e a sua comparação com o somatório dos quantitativos das bases de remuneração dos três ciclos da CELPA, não será possível a apreciação da inclusão dos ativos pleiteados na base de remuneração da concessionária. Diante disso, desse posicionamento da SFF, entende-se necessária a abertura de processo específico com sorteio imediato de relator com vistas à análise pela SFE e pela SFF de possível déficit de recursos gerenciáveis regulatórios vinculados aos recursos de capital não considerados na formação do nível tarifário do primeiro ciclo nos termos alegados pela SELPA para a posterior apreciação de sua inclusão na base de remuneração da concessionária. No que diz respeito ao curso de administração, operação e manutenção em anuidades, temos que, para o reposicionamento tarifário, o valor de custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo é definido a partir da atualização dos custos definidos no segundo ciclo, levando-se em conta a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade observados no período conforme a equação que segue. Ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo, exclusão da receita com serviços taxados e do chamado custo anual das instalações móveis e imóveis, percebe-se que os valores faturados calculados proporcionalmente à receita faturada calculada a cada reajuste estiveram abaixo daqueles que se obteriam pela aplicação da correção nos moldes da metodologia do terceiro ciclo. O gráfico sétimo demonstra isso. Ou seja, nós temos que o inverso da CLS, que o custo operacional ajustado está abaixo do custo operacional com as regras do PRORET, do terceiro ciclo. Essa diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo atualizado segundo a equação 1 e a existente hoje na tarifa da CELPA resultou em 14,56%. E isso provocou, senhores diretores, impacto no reposicionamento tarifário de 3,16% positivo, explicado principalmente pela ampliação da rede da distribuidora. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo de sua vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, houve redução de 31,92% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de menos 3,23% sobre elas. A situação adveio da queda da UOC de R$ 9,95% para R$ 7,5% e foi amenizada no caso da CELPA pelo volume de investimento feito, ou seja, o aumento da base líquida de 65,66% que acarretou o crescimento da base de remuneração líquida maior do que da parcela B. E o gráfico 8 demonstra isso. Então nós temos o efeito da UOC de menos 42,3%, o efeito da base líquida positiva de 10,4%, o que conduz a um custo de capital na receita requerida de 68,1%. No que diz respeito à cota de reintegração regulatória, houve aumento de 8,33% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de 0,40% sobre elas. Por causa do volume de investimentos ocorridos entre as datas base do segundo ciclo e do terceiro ciclo, a base incremental, aumentando a base de remuneração bruta em 55,12%, expressivo o aumento da base de remuneração. O efeito desse aumento na tarifa foi atenuado em parte pela redução da taxa média de depreciação, que agora no terceiro ciclo se aplica a 4,08%, o anterior era a 4,14%, contribuindo para que o impacto de revisão fosse 0,40% positivo. E temos o gráfico que mostra esse efeito. Sobre os custos de geração própria, senhores diretores, temos que, a partir do terceiro ciclo, o valor da geração própria para a cobertura tanto dos custos operacionais quanto dos custos de capital, passará a compor a parcela A da receita distribuidora no item energia comprada para revenda. Ou seja, foi excluída da parcela B, que foi como se praticava no segundo ciclo. No segundo ciclo, esses custos foram considerados na parcela B da concessionária e a retirada dessa parcela representou um impacto de menos 3,53% sobre o reposicionamento tarifário. Temos aqui um ajuste da parcela B em função de investimentos realizados. No segundo ciclo, definiu-se por meio da resolução normativa 234-2006, que na hipótese de os investimentos realizados pela distribuidora para a terceira revisão tarifária terem sido inferiores aos estimados por elas quando da realização de sua segunda revisão, o fator X da segunda revisão tarifária seria recalculado com a substituição dos valores dos investimentos previstos pelo investimento de fato realizado. No caso da CELPA, a gente observa que considerados os investimentos realizados e formados pela empresa, eles foram superiores aos valores previstos e logo o fator XE de 0,43% não deve ser revisto. Temos aqui um item, senhores diretores, que trata do impacto da revisão tarifária na composição da receita. O gráfico 10 e 11 ele apresenta a participação de cada segmento de custos na composição da receita. Eu vou me deter que é o gráfico 11 onde é uma tarifa de R$ 100 paga por um consumidor da CELPA, um consumidor de energia paraense, até porque a concessão da CELPA ela abrange fisicamente toda a territoriedade do estado do Pará. Então, numa conta de luz de R$ 100, R$ 26,20 diz respeito à CELPA e é onde incidem as regras do terceiro ciclo. R$ 33,60 de respeito ao custo de energia, R$ 4,50 ao custo de transmissão, R$ 8,40 ao encargos setoriais e temos que tributos e encargos representam R$ 27,30 nesse exemplo que estou dando. Sobre o fator X, quanto ao fator X, esse tem dois componentes, um ganho de produtividade da atividade de distribuição PD e o componente de trajetória de eficiência de custo operacional, o componente T, nós temos que o PD, que é o ganho de produtividade, é de 0,46% e o componente T do fator X, que pretende estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios, no caso da CELPA, essencialmente, trata-se de transição da metodologia diferentes para definição do custo operacionais eficientes e para sua determinação é feita uma análise comparativa da eficiência da distribuidora, considerando-se o nível eficiente do custo de outras distribuidoras e as características das áreas atendidas e a partir dessa análise é estabelecido o intervalo de custo operacional eficiente. As variações entre os custos definidos no segundo ciclo atualizado segundo a equação 1, já mostrada nesse voto, os valores contidos no intervalo de custo operacionais são considerados no cálculo do componente T do fator X, de modo a se estabelecer a trajetória ao longo do ciclo tarifário entre os resultados da aplicação das duas metodologias. Quando o valor do custo operacional atualizado segundo a equação 1 estiver contido no intervalo de custo operacional eficiente, não haverá aplicação do componente T. Caso contrário, o cálculo será baseado na diferença entre o valor da equação 2 e o limite mais próximo do intervalo de custo operacional, conforme a equação 2 a seguir, e o valor do componente T é limitado a mais ou menos 2%. No caso da CELPA, como mostrado na tabela 6, o valor do custo operacional para o reposicionamento tarifário é de R$ 428 milhões aproximadamente, acima do limite superior do intervalo de custo operacional estabelecido para a CELPA, razão pela qual o componente T a ser considerado nos reajustes tarifários subsequentes vai cair no trava dos 2%. A partir dos reajustes de 2013 também será incorporado o componente Q do fator X que diz respeito ao reflexo da qualidade do serviço na tarifa. Assim, senhores diretores, o fator X a ser reduzido do IPM nos reajustes tarifários subsequentes é de 2,46%. Sobre os componentes financeiros a tabela que apresenta os componentes financeiros a tabela 7 temos componentes positivos e negativos e dentre os componentes financeiros com valor positivo destaca-se o déficit do programa Luz para Todos calculado nos termos da resolução 294-2007 e a implantação do manual de controle patrimonial de reconhecimento tarifário está previsto na resolução 367-2009. O valor considerado para a implantação do manual é provisório uma vez que a ANEL ainda irá definir os parâmetros regulatórios para sua aferição. Dentre os diversos itens de componentes financeiros com valor negativo a gente ressalta aqui o ajuste financeiro referente aos custos de geração própria considerados no segundo ciclo que alcança 109 milhões de reais. Na segunda revisão tarifária periódica da CELP os custos de operação e de capital referente aos ativos de geração própria compuseram a parcela B da receita distribuidora nos itens empresas de referência remuneração bruta do capital e cota de reintegração regulatória. A lei 12.111 de 2009 estabeleceu que a partir de julho de 2009 o repasse às tarifas do custo de geração de energia elétrica para o atendimento ao sistema isolado seria limitado ao custo médio da energia no ambiente de contratação regulada do sistema interligado nacional. A lei prescreveu ainda que caberia a CCC o reembolso da diferença entre o custo total de geração de energia elétrica para atendimento ao sistema isolado e o custo médio da energia do ACR. No reajuste tarifário de 2009 e 2010 da CELPA não foi dado qualquer tratamento aos custos referentes à geração própria que já estavam na parcela B da distribuidora uma vez que o procedimento entre as regras relativas da CCC em conformidade com a lei 12.111 de 2009 e o decreto 7246 que a regulamentou de 2012 foram estabelecidos somente em 22 de fevereiro de 2011 pela resolução 427. Procedeu-se então na parcela A da concessionária ao reajuste tarifário de 2009 a valoração da energia advinda da geração própria pela tarifa de energia hidráulica equivalente conforme sistemática anterior de cálculo da CCC que reembolsava o dispêndio dos combustíveis que excediam o custo de energia hidráulica equivalente já em 2010 valorou-se a geração própria pela previsão da CR médio conforme a lei 12.111 dessa maneira nos reajustes tarifários 2009 e 2010 da CELPA o reconhecimento tarifário desses custos foram superiores àqueles estabelecidos na lei 12.111 de 2009 destaca-se que a partir da terceira revisão tarifária periódica da concessionária conforme procedimento definido no submódulo 2.8 do PRORET a cobertura dos custos de geração própria não será mais considerada na parcela B da concessionária passando a compor a parcela A no item compra de energia para revenda de forma que o componente financeiro se refere a julho de 2009 até agosto de 2011 pondera-se igualmente que a inclusão desse componente financeiro deverá ser acompanhada da apuração da conta de compensação de variação dos valores do item da parcela A a CVA considerado que desde julho de 2009 os montantes de energia provenientes de geração própria foram faturados pelo ACR médio assim senhores diretores levando-se em conta que os referidos processos tarifários houve recuperação dos custos de geração própria superior a que foi estabelecida pela nova sistemática de cálculo da CCC cabe a esta agência reverter o valor recebido a maior pela CELPA mediante o estabelecimento de um componente financeiro negativo atualização dos valores da parcela B já incluindo o ajuste da CVA de energia no IRT de 2010 a preços de agosto de 2011 produz um componente financeiro negativo de R$ 159 milhões em resposta ao ofício 123 da SRE de 3 de julho de 2012 que solicitou manifestação da CELPA quanto aos custos de geração própria contidos na parcela B da tarifa a concessionária por meio da carta 715 informou que concordava com o procedimento e os cálculos adotados pela SRE e que a importância de R$ 159 milhões aproximadamente representava os valores que deveriam ser devolvidos como componente financeiro na tarifa de fornecimento então foi identificado esse movimento tarifário pela Superintendência de Regulação Econômica foi comunicado à SELPA e a SELPA respondeu e anuiu com o valor então foi respeitado aqui o processo de ampla defesa e contraditório no entanto a distribuidora argumentou que a maior parte dos custos de geração térmica não foi ressarcida pela CCC que devolveu apenas parte do óleo fornecido segundo a distribuidora a Eletrobras se posicionou no sentido de que ainda há necessidade de regulamentação por parte da ANEL para a operacionalização do ressarcimento integral dos custos dessa forma concluiu a distribuidora que se houver a retirada desse valor de sua parcela B sem que haja o imediato ressarcimento dos valores mediante o reembolso da CCC haverá o agravamento da situação de desequilíbrio financeiro já existente prejudicando ainda mais a concessionária que já se encontra em processo de recuperação judicial diante disso solicitou que o repasse dos 159 milhões aos consumidores fosse diferido em quatro parcelas anuais com a primeira repassada somente no reajuste de 2013 de acordo com a informação prestada pela empresa entre julho 2009 e agosto 2011 a distribuidora teria a receber da CCC 50 milhões de reais aproximadamente dessa forma de maneira a não impactar a atual situação econômico-financeira da empresa não ressarcida integralmente pela CCC entendeu-se razoável considerar como componente financeiro o atual processo de revisão tarifária o valor líquido entre o custo da geração própria contemplado na parcela B da CEL por 159 milhões e o que a distribuidora tem a receber da CCC os 50 milhões totalizando o valor de aproximadamente 109 milhões ficando o saldo dos 50 milhões para consideração no reajuste tarifário de 2013 cabendo ainda a atualização pelo IGPM aqui também a gente aborda senhores diretores a questão da liminar judicial todos aqui já tem conhecimento então nós temos aqui que a tabela 8 a seguir sintetiza o efeito médio para o subgrupo tarifário com efeito da liminar então aquele número que apresentei na leitura do voto ele reproduz integralmente as regras estabelecidas pela ANEL pelo PRORET entretanto com a vigência da liminar nós temos aqui a tabela 8 onde a tarifa para o consumidor residencial de baixa tensão vai ser terá uma redução tarifária de menos de 0,27% apenas e não o integral conforme lido no início do voto e quando comparado o resultado do efeito da decisão luminar a gente percebe que o aumento principalmente dos itens da parcela B os principais itens de custo impactaram positivamente o reposicionamento tarifário foram a remuneração regulatória o custo anual das instalações móveis e imóveis e as outras receitas o aumento da remuneração regulatória e do custo anual de instalações móveis e imóveis se devem ao walk real antes de imposto que é considerado no processo tarifário que passou de 10,19% para 11,36% com a liminar esclarece que a metodologia aprovada pela ANEL estabelecida no submódulo 9,4% não prevê remuneração menor para as distribuidoras que atoram na área da Sudã e da Sudene o walk real depois de imposto é de 7,5% para todas as distribuidoras do país o que significa dizer que regulatoriamente todas as distribuidoras teriam rentabilidade de 7,5% já descontada a inflação e a diminuição do valor de outras receitas decorre do aumento da líquida de tributos incidentes sobre a renda também decorrente da decisão liminar com a reversão da modicidade tarifária depende do lucro líquido oferido com essas atividades quanto maior a líquida do imposto de renda menores os lucros líquidos e consequentemente o benefício da modicidade tarifária aqui a gente encerra os senhores diretores do processo tarifário e passo a leitura aqui do estabelecimento do DEC-FEC em relação aos indicadores de continuidade DEC-FEC promove-se a partir da caracterização por meio dos atributos definidos no item 2.7 da seção 8.2 do módulo 8 PRODIST dos conjuntos de unidades consumidoras de diversas distribuidoras tivemos audiência pública 38 houve uma contribuição feita pela própria CELPA sem apresentar proposta com relação aos limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC disponibilizados na audiência pública por meio da nota técnica 35 então o gráfico 12 e 13 são apresentados os histogramas dos limites de 2012 vigente e 2015 proposto dos conjuntos da CELPA para o DEC verifica-se que dois conjuntos passam a ter limites inferiores a 10 horas em 2015 já para o FEC 21 conjuntos passam a apresentar limites na faixa de 10 a 20 interrupções a informação que se depende do histograma temos que no gráfico 14 é apresentado o histórico de apuração global da CELPA constata-se que a distribuidora tem apurado valores superiores aos limites globais de 2007 a 2011 e os limites para 2003 e 2015 foram obtidos considerando o número de idades consumidoras de 2010 então o gráfico da figura 14 mostra o apurado e o limite observa-se que o apurado é bem superior em relação aos limites propostos para 2013 e 2015 o objetivo é obter a redução média geométrica anual de 7,33% no DEC e 8,05% no FEC com relação a 2013 como forma de avaliar os limites globais da CELPA foram analisados os das distribuidoras localizadas na região norte mais a CEMAR estes são apresentados no quadro 15 e 16 sendo que os valores para os períodos de 2013 e 2015 ainda não foram estabelecidos para algumas distribuidoras observa-se que os limites de DEC e FEC da CELPA estão próximos aos globais de outras distribuidoras constantes da análise isso que a gente pode observar da figura 16 e por fim senhores diretores com relação aos indicadores individuais seus limites são definidos a partir dos limites dos indicadores coletivos conforme o módulo 8 do Prodist e temos que a violação dos limites do DIC do FIC e DEMIC causa compensação às unidades consumidoras afetadas e que no ano de 2010 esses números já foram bem explorados resultou em uma compensação para os consumidores em 82 milhões e no ano de 2011 em aproximadamente 88 milhões fundado nos fatos aqui relatados e no que consta dos autos do processo 48.500.0033.90.2011.26 e 48.500.00.273.2012.91 voto pela aprovação dos resultados definitivos abaixo detalhados e com uma resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da CELPA então nós temos que o efeito médio ao consumidor é de 2,73% composto pelo reposicionamento tarifário de 9,8% componente de componentes financeiros de menos 1,18% e pela retirada de componentes financeiros e ajustes anteriores de 5,18% componente PD do fator X 0,46% componente T do fator X 2% e referencial regulatório para perda de energia no período do reajuste 2012 a 2014 conforme tabela e emissão de resolução autorizativa o qual fixa os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2013 a 2015 eu voto ainda por determinar a abertura de processo específico com sorteio imediato de relator com vista a análise pela SFF e SFE de possível déficit de recursos gerenciáveis regulatórios vinculados aos recursos de capital não considerados na formação do nível tarifário do primeiro ciclo nos termos alegados pela selva para posterior apreciação de sua inclusão na base de remuneração da concessionária é o voto em discussão vou falar rapidamente sobre aquele o recurso que está sob minha relatoria acho até que eu errei e não tenho colocado também o processo só percebi isso quando o Jonas começou a falar e não tenho colocado esse processo na pauta o recurso que ele já tem parecer da procuradoria eu não sei se no mérito adiantaria alguma coisa parecer da procuradoria você tem uma ideia tem duas três páginas é bastante rápido essas duas três páginas para falar sobre não cabimento do recurso que é uma norma de caráter geral abstrato etc portanto já até adiantando não adiantaria muita coisa e se fosse olhar pelos números quem está acompanhando os processos de revisão tem visto que os custos operacionais em geral tem reduzido exceto as empresas muito pequenas que não tem escala o custo operacional é um custo fixo se divide pela quantidade de energia então a empresa muito pequena esse custo tende a ser maior e no caso pelo que eu vi no voto aumentou quase 14% impactou 3, pontos percentuais no índice de reposicionamento portanto usando uma metáfora olímpica se o parecido relator no recurso fosse favorável ele seria abatido a carabina não era nem arco e flecha então eu acho que não o problema é o mérito portanto eu não tenho nenhuma razão para não trazer eu posso trazer esse processo para a pauta na próxima terça-feira que eu não tenho não existe qualquer justificativa a menos que alguma coisa aconteça de novo no decorrer da semana a não ser acompanhar o parecer da procuradoria isso a minha opinião pode ser que aqui eu esteja completamente equivocado e a posição dos diretores seja contra o que está no parecer da procuradoria mas acho que só agora adiantando um pouco acho que a grande questão isso eu não vi na sustentação oral como não está no voto do relator portanto isso não tinha sido reivindicado no processo de revisão é uma pergunta que eu faria é faz sentido pura e simplesmente aplicar a metodologia para uma empresa que está em recuperação judicial o início do processo de cada cidade e curva a principal preocupação quando desse início do processo foi a qualidade do serviço em princípio assim olhando não fui relator em princípio parecia que não mas especialmente no caso da despesa operacional se a empresa não conseguiu melhorar a qualidade com os custos operacionais que tem então intuitivamente parece que reduzindo que não foi o caso ficaria mais difícil ainda mas jamais sem aplicar a metodologia o que poderia ser feito não aplica agora reconhece isso mas no próximo ciclo devolve para o consumidor isso só estou dizendo uma alternativa que poderia ser feita aliás proposta muito parecida com essa aliás vi que assim que o próprio Jonas estava fazendo a sustentação oral recebemos aqui a lista de sorteio extraordinário que vai ser amanhã um dos itens é a transição lá na Celpa e eu não sabia nem que essa discussão já era oficial que o grupo proponente potencial proponente já tinha oficializado isso mas há mais ou menos um mês numa discussão aqui interna eu vi que tem uma proposta muito parecida com isso que eu estou dizendo mas mesmo lá o grupo pressupõe a aplicação da metodologia e o que acontece dá um waiver por um ciclo mas no próximo ciclo devolve para o consumidor atualizado conforme o índice que a ANEL queira dizer eu acho que isso seria uma justificativa e aí entraria direto no mérito esse poderia ser o pleito no processo de revisão o recurso de muito pouca chance dado a resposta que já seria de certa forma óbvia que é um recurso contra uma norma de caráter geral abstrato etc então eu acho que eu tenho essa opinião eu gosto de dizer em geral tudo o que eu penso acho que no mérito se esse tivesse sido o pleito acho que eu se fosse o relator viria com bons olhos eu vi que não foi mas já existe o pleito que vai ser distribuído por um relator amanhã então é uma outra discussão não está perdida é uma discussão que pode ser retomada a partir desse como é o título que foi dado é transição eu acabei de receber aqui um título transição então eu acho que nesse âmbito esse tema pode ser discutido o princípio é isso a questão do componente T do fator X que foi o segundo ponto que o Jonas abordou aqui da tribuna foi sobre a física e o componente T o componente T ele foi abordado pela empresa desde o marco zero das discussões que tivemos tivemos diversas reuniões tanto com a área técnica tanto com a empresa a respeito do processo tarifário do terceiro ciclo em todas oportunidade que recebia a CELPA em todas foi alegada essa questão do componente T do fator X o que sinalizei para a empresa é que não havia espaço de compor essa análise tendo em vista que a gente deveria seguir as regras do terceiro ciclo e que esse tema era objeto de recurso proposto pela empresa sobre a sua relatoria e aqui cabe ressaltar que no processo de audiência pública extenso em que passaram as regras do terceiro ciclo tão extenso que até culminaram com o deslocamento da revidão tarifária em um ano da empresa porque na data do adversário previsto no contrato de concessão as regras ainda estavam em discussão a CELPA fez várias manifestações a respeito desse tema específico e cabe aqui dizer que na regra que foi aprovada boa parte dessas manifestações foram contempladas pela SRE então a maioria das alterações no texto original no que diz respeito ao componente T do fator X nas regras aprovadas foram oriundas de manifestação da CELPA no processo de audiência pública só alguns comentários primeiro doutor André só um depois só dar uma olhada no item 24 tem alguma inconsistência nos números mas é só a questão de ajuste na composição desse número que está aí tem alguma inconsistência no item no item 40 daquela tabela dos contratos eu fiquei com uma dúvida ainda que tenha gostado aqui do que vi mas é porque no caso aqui acho que foi inédito esse caso se a ERD Energia Nova aumentou num volume considerável 31% e o preço caiu 7,45% eu não entendi porque aconteceu isso no caso da CELPA ainda que seja um bom movimento porque como eu relato o reajuste nós vamos discutir na sequência e no reajuste de novo aumentou de maneira importante o custo que mais do que compensou essa redução aqui na revisão passou para 54 154 aqui caiu para 134 145 mas eu só não entendi porque essa queda aqui porque via de regra se a ERD energia nova ainda mais quando tem aumento de quantidade que foi o caso aqui de maneira importante eles tem um movimento no sentido de aumentar o preço não entendi porque aqui caiu então essa é uma dúvida que eu fiquei aqui quando olhei esse gráfico e aí claro que essa constatação da tabela quando lá no item 47 faz uma explicação a explicação pelo que eu compreendi do item 47 não está compatível com o que mostra o comportamento do gráfico quer dizer a explicação está explicando um aumento do custo médio eu entendi aqui essa aí eu já posso adiantar é o seguinte em que pese tenha havido uma redução do IRT para revisão entretanto o valor individual de 134 ele é superior ao custo médio então a gente está aumentando a quantidade de contratos com um valor superior à média do mix por isso eu levo mas se for atentar apenas para o CCR de energia nova há uma redução essa que é a explicação do parágrafo que o senhor apontou e por último quer dizer na verdade é uma constatação está aí já claro no gráfico que realmente é um gráfico bem o item 112 que mostra a situação dos limites da ECFEC o que tem sido apurado certamente é um dos gráficos mais feios que eu já vi porque a apuração está muito acima dos limites já de longa data e essa é uma situação das mais críticas no caso da Celpa que ela tem sistematicamente realmente apurado valores bem superiores ao limite o que como consequência tem um pagamento de compensações em um patamar insustentável então realmente essa ainda em função da metodologia aponta com uma trajetória de uma de uma redução do limite porque o limite está ainda bastante alto ainda que ela tenha apurado um valor ainda superior ao limite o que certamente coloca um desafio para a empresa bastante grande além de reduzir o que vem sendo apurado a redução tem que trazer para o patamar dos limites senão vai continuar pagando compensações eu acho que esse é o grande desafio que se coloca para a concessionária com relação ao que você já colocou e o próprio Edivaldo também fez menção e foi também objeto da sustentação oral da questão do fator ter lá da trajetória eu acho que até ao longo das discussões desse da metodologia se discutiu bastante essa questão e até o caso particular da CELPA de alguma maneira contribuiu para a metodologia da forma como ela ficou finalmente que atenuou bastante essa questão inclusive da trajetória colocando o limite de 2% mas de fato aqui também eu não vejo como ser diferente porque a metodologia não tem uma flexibilidade aqui para sair do que orienta a metodologia para essa questão dos 2% do fator T eu não vejo como ser diferente e finalmente com relação a questão da base das chamadas sobras físicas aí eu acho que foi um caminhamento interessante porque teremos a oportunidade de aprofundar um pouco mais essa análise que também é uma reclamação recorrente da CELPA com relação a esse ponto na abertura a gente discutiu com a questão das perdas que acabou não conseguindo resolver essa questão ficou muito ruim isso agora de você não ter nenhuma perspectiva de redução se manter o mesmo patamar que é um nível extremamente elevado para nível de perdas não técnicas durante todo o ciclo nos 36 e 27 não evoluiu naquela discussão em termos até de começar um pouco mais baixo e sinalizar uma doutor Nelson tem uma regra estabelecida e aprovada pelo quilogiado que foi praticado aqui no caso da CELPA foi tão somente a observância regra se a gente fizesse algo diferente seria casuísmo não sei se é casuísmo o caso da Coppel foi casuísmo mas a gente considerou que eu acho que tinha uma fragilidade na regra da gente quando você não tem um caso comparativo na Coppel aconteceu isso que a gente exigia da empresa um nível de perda praticamente zero no caso de um ano que foi considerado isso entrou no processo da Coppel e nós consideramos isso para elevar que foi praticado o que estava na resolução inclusive a própria resolução cita as questões de excepcionalização até reproduzir o texto em meu voto e aplicou-se tão somente a resolução aprovada pelo colegiado ou seja seria o item 55 do submódulo 2.6 do Prodiste então o que está sendo proposto aqui tem amparo e aderência com o dispositivo do item 55 do submódulo 2.6 do Prodiste acho que a gente tem que procurar alguma forma se fosse o caso acho que o caminho seria esse não praticar alteração casuística aqui vamos rever a norma abrir a audiência pública e dar o sinal regulatório apropriado o estabelecimento elevado isso não tem meta de redução não tem ou seja manter com essa perda elevada durante todo o ciclo agora o que a resolução justifica para que seja linear é o fato da a primeira questão aqui grande distanciamento entre a perda não técnica regulatória do final do segundo ciclo e a praticada ou seja nós estamos propondo aqui o patamar de 36.27 quando o que é praticado pela concessionária transcende os 50% se no próximo ciclo a gente chegar em 70 a gente aumenta isso também e fica reto assim agora depende das condições socioeconômicas da área de concessão é uma metodologia não é aleatório o estabelecimento desse número se a gente pode observar até trouxe o gráfico 3 está abaixo do parágrafo 34 que demonstra a evolução do índice de complexidade socioeconômica na área de concessão da CELPA ou seja se a gente pode afirmar aqui categoricamente que entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo se deteriorou de forma agressiva a a complexidade socioeconômica da CELPA ou seja houve uma deterioração das características socioeconômicas da área de concessão e essa deterioração ela leva a um aumento de perdas praticado é mas eu eu compreendo a questão que o Nelson falou claro tem razão o André no sentido que aqui nós estamos aplicando a metodologia eu acho que ninguém está advogando aqui desrespeitar a metodologia mas o fato é que ter uma perda no patamar que tem no caso aqui a CELPA que é um patamar bastante alto e não ter trajetória alguma que sinaliza para uma necessidade de redução dessa perda é algo que chama atenção é o que diz a metodologia mas a metodologia de fato claro que entendo que o André colocou que em grande medida a metodologia admite esse comportamento em função da complexidade da piora das condições socioeconômicas da área de concessão mas realmente quer dizer fica sugere uma certa incoerência quando você tem outras empresas com um patamar de perda bem menor e ainda assim você impõe uma trajetória que leva a uma redução no período tarifário aqui não tem redução eu acho que de fato é uma questão da metodologia toda uma circunstância leva o caso da CELPA a enquadrar nessa situação mas de fato eu também compartilho essa preocupação e novamente acho que a grande dificuldade é aplicar uma metodologia que ela deve ser aplicada para empresas situações em que ela pode ser aplicada e outra é aplicar a CELPA eu concordo com o que vocês estão dizendo mas novamente acho que nessa proposta que nós estamos chamando de transição o grupo lá até propõe aumenta um pouquinho no início mas tem uma trajetória de decréscimo bastante que chega em um número bem menor do que o que está aqui a proposta de transição do ponto de vista da revisão tarifária da empresa no minha opinião não tem que analisar mas eu não consigo não dizer é mais razoável do que tudo que nós estamos fazendo aqui eu aposto que o relator lá quem pegar empenhe rapidamente para resolver isso aqui bom se bem que não vai depender só de resolver vai depender do que vai acontecer lá na compra é uma aposta que tem várias outras condições ainda para acontecer mas eu também acho que é muito mais razoável o fato é que acho que está claro que a gente tem que mexer na metodologia porque eu concordo que as condições socioeconômicas de fato influenciam as perdas é com base nisso que a gente faz os clusters mas não ter trajetória alguma significa não exigir que a empresa combata perdas ela continua naquele patamar vamos imaginar que as condições socioeconômicas se mantém ou até melhoram a empresa não precisa fazer nada então a gente tem a percepção de que as perdas refletem condições socioeconômicas e gestão então alguma trajetória tem que ter é na verdade é claro que aqui é o que disse o doutor André como ponto de partida está bem abaixo do real é claro que ela vai ter o desafio de combater sob pena dela perder muito dinheiro então o incentivo está ela não perder o que hoje ela já está perdendo agora talvez é isso que o doutor Andivaldo colocou talvez a reflexão que cabe fazer na continuidade de um eventual aprimoramento da metodologia ou naquele plano lá é que talvez seja o caso de reconhecer um nível de partida diferenciado pela situação real que ela se encontra mas talvez colocando eventualmente a soma dessa área pode ser equivalente mas o sinal de uma trajetória parece ser algo muito mais apropriado só lembrando doutor Mionalindo que o senhor comenta que o sinal de eficiência é dado sim que a gente tem que partir do pressuposto que isso aqui é aplicado para uma situação extrema onde hoje a diferença entre o reconhecido regulatório e o praticado está onerando a empresa em 65 milhões de reais então se ela nada o fizer ela vai aumentar esse valor que é recurso do acionista então ela naturalmente por si só tem um estímulo para buscar ao menos se adequar ao patamar regulatório sim mas eu acho que a metodologia nós temos que considerar o seguinte até fazer com que ela perca menos ou seja nessa linha que o Edivaldo colocou ou seja já que ela está praticando nível de perda mais elevado mas que tem uma exigência que ela busca atrás e ela consiga até nem perder se ela tiver uma ação efetiva e uma gestão efetiva que vai reduzindo isso no longo do tempo isso é uma outra linha conforme o Romeu colocou é uma soma zero diária zero flexibilizaria agora ou seja poderia se alcançar mais próximo ao praticado e no final do ciclo dar um sinal mais exíguo ela usar esse recurso até para poder fazer essa gestão gastar dinheiro para melhorar a condição de combate a perda e tudo e ter o retorno disso mas o fato é que o nível real hoje está muito elevado e traz um preço de juízo severo para o acionista eu vou tentar me fazer mais claro a trajetória de perdas sem trajetória ou seja perdas lineares não tem sinal regulatório de eficiência tem uma necessidade de diminuição do nível de perdas em razão da situação fática as perdas estão acima do nível regulatório mas sinal de eficiência regulatória não existe está estável então quanto mais ela melhor senão seria muito mais efetivo você vai começar onde você está mas agora você tem que terminar lá embaixo você pode pegar esse dinheiro todo aplicar rapidamente você começa a fazer esse investimento você tem retorno e pode até não ter perda ao longo do ciclo se tiver uma eficiência na aplicação da renda de curso e é o que mencionou o doutor Romeu empresas em situação muito melhor do que diz respeito a eficiência tem uma trajetória e uma empresa dessa não tem trajetória nenhuma então essa é um problema da metodologia mas precisamos ajustar porque essa linearidade aqui indica um sinal de complacência e não de eficiência veja eu enxergo de forma diferente acho que se a gente pegar 63 distribuidores podia até para a SRE fazer uma avaliação acho que nenhuma delas a gente vai encontrar uma diferença na casa dos 65 milhões de reais conforme o Nelson colocou tem distribuidoras menores com trajetória de perda mas essa diferença entre o que é praticado o regulatório o apurado eu acho que não tem nenhum em que se chega a esse patamar de 65 milhões de reais então esse número por si só ele é emblemático e não há estímulo maior do que reduzir esse número para a empresa ou seja não tem sinal de eficiência maior do que esse André acho até que tudo bem eu fui o relator da metodologia de perda mas eu não tenho nenhuma dificuldade acho até se eu não me engano acho até que a proposta da empresa era de começar em um índice de perda maior e ter uma trajetória a proposta é a operação mesmo é que a gente se prende na metodologia e a nossa própria metodologia não deixa escapatória então eu eu não gosto nem um pouco disso mas já fica um alerta aqui de aprimorar essa metodologia se não agora já para o quarto ciclo para coibir esse tipo de situação acho que o Thiago vai salvar a pátria o Thiago vai dar mais detalhes mas é só para dizer o seguinte na verdade a metodologia ela não tem nada para ser corrigido isso aqui é uma uma flexibilidade que existe no ProRet que é para empresas que estão com nível de complexidade ela é a campeã é o top do ranking em termos de complexidade socioeconômica é a Celpa então ela não tem empresa para se comparar então quando você estabelece uma trajetória de redução significa o seguinte que empresas que operam em áreas mais complexas conseguem ser mais eficientes no combate a perdas do que aquelas que operam em áreas menos complexas por isso que você estabelece a trajetória de redução porque quem trabalha em uma área pior consegue reduzir então você também consegue o caso da Celpa ela é a empresa que tem mais complexidade então ela não tem uma empresa que se compare a ela no caso da Amazonas Energia por exemplo vai ter aí tem algumas que se comparam porque ela já está em segundo terceiro lugar no ranking então para esses casos em que tenha havido piora nas condições socioeconômicas como é o que se verificou no caso da Celpa e não tenha nenhuma empresa com a qual se compare em termos de complexidade socioeconômica a metodologia o ProRet ele dá uma abertura para que seja feita um tratamento distinto daquele preconizado de trajetória de redução de perdas se a gente fizesse uma trajetória distinto distinto que ele fala e coloca assim trajetória pode ser assim poderia eventualmente até ser uma trajetória de redução o ProRet não impõe que seja linear não ela não estabelece ela dá uma flexibilidade que isso aí fica a critério do pode pode só que aí o que acontece se a gente inclinasse essa reta e fizesse uma trajetória descendente provavelmente é como se a gente desse um waiver de 4 anos para sempre e voltasse 4 anos no passado depende da inclinação é mas é mais ou menos isso então o que é que está acontecendo é como se a gente estivesse voltando 2 anos isso aqui é o equivalente a proposta que está sendo colocada é como se estivesse voltando 2 anos no ciclo tarifário e mantendo a trajetória claro tem uma existe um gap muito grande entre a perda real e a perda regulatória que está sendo considerada aqui então de fato tem uma a empresa estará perdendo muito muito recurso muito dinheiro até para chegar lá na trajetória mas assim em princípio não tem problema nenhum poderia fixar uma trajetória de redução desde que se aceitasse um talvez aceitando ou começando do ponto que está e reduzindo ou aceitando até eventualmente uma perda maior no início do período mas sob o risco de a gente estar retroagindo quatro anos e meio que passando a mão na cabeça da empresa do segundo ciclo nós já subimos coisa de perda acho que o momento próprio é o que mencionou doutor Edvaldo tem esse pleito aí formulado e a gente nesse pleito avalia outra questão eu só ia aproveitá-los não sei se tem uma explicação para aquele caso do energia nova lembra lá no puder projetar lá a tabela do item 40 tabela 5 tabela 5 abaixo do item 40 é que tem um comportamento realmente aqui me chamou atenção eu não compreendi eu não consigo precisar exatamente qual foi identificar qual foi o fator que aumentou teria que estar consultando é o que diminuiu na verdade é o preço que está chamando a ter isso do C.A.R. nova agora você tem que levar em consideração que por esse C.A.R. nova ter partes de usinas térmicas ela refletiu o PLD da época que é agosto de 2011 então reflete isso que era mais baixo e além disso tem a questão de aumento de participação de energia hidráulica ou térmica são diversos contratos eu fiz uma conta rápida aqui tem calculadora isso dá em torno de 50 megawatts médios aquela diferença se ela por exemplo substituiu a energia de térmica ou nem substituiu se comprou num novo leilão mais energia de hidrelétrica por exemplo daquela lá do Amapá que foi um preço baixinho então já dá mas isso foi em 2006 para dar em 2011 número 5 2006 não tem nada pega não então as usinas de 2008 né 9 não porque isso é para 2000 foi 2011 né então foi 2006 é por isso que de fato aqui eu não tenho pela membração de nenhuma hidrelétrica que tem um preço de 2008 109 bem mas é importante dar uma olhada se não poderia dar mas se não é que dá uma olhada né eu porque aí eu insisto aqui só nesse ponto porque eu já olhei como eu relato o reajuste já adiantando então que lá vai repetir a questão que lá a quantidade mais ou menos se manteve em relação a referência da revisão e o preço passou a 154 então 145 passou para 134 depois para 154 então está sugerindo que o 134 está eventualmente tem uma uma queda aqui que não não é o PLD o PLD de 2011 foi muito baixo ele foi bem mais baixo do que o de 2010 e agora o de 2012 está muito mais alto do que o de 2011 então é ação térmica por disponibilidade que você valora o custo variável dele mas não tinha muita térmica em 2011 ah tá não é o leilão que ela comprou que é é técnica por disponibilidade esse volume que acrescentou aqui bastante energia talvez então seja essa questão do PLD porque foi até a próxima do ano a lista que ele varia é bastante é o grupo rede comprou bastante naquele leilão você explica a tabela que eu queria explicar está explicando que o preço médio tem a evolução do PLD do PLD é o funcionamento feito pelo Jonas em relação ao PLD de 2011 e duas metades da CVA e esse impacto ele está se repetindo em todas as que tem encontrado disponibilidade o reajuste feito nesse ano ele está dando esse efeito grande também senhoras e senhores eu fiquei na dúvida que é o seguinte eu fiz um olhei o reajuste fiz uma cola aqui do voto do reajuste viu doutor meu é permitido já traído está disponível aqui aí no reajuste no final dele tem uma menção a circunstância da CELP estar inadimplente e aí tem a previsão de que ela fique impossibilitada de praticar o reajuste eu acho que a gente tem que enfrentar essa discussão quanto a revisão porque se ela está inadimplente a gente está aplicando a revisão agora eu penso que a gente deveria aplicar a cláusula parecida no sentido de que é a cláusula padrão que a gente tem usado nesse caso do grupo rede inclusive e que está no voto do doutor meu em relação ao reajuste que ela está impossibilitada de aplicar no voto de reajuste falou reajuste até que fique inadimplente então acho que a gente tem que prever isso também no voto de revisão deixa eu tirar só uma dúvida antes você colocou aqui o negócio do lado a decisão do STF com relação ao incentivo fiscal lá o aqui mas vai sair com as duas tabelas também é porque nesse caso não vai aplicar só o reajuste está saindo só com a revisão vai só no reajuste mas depois no reajuste vai ter o ideal é que tivesse no caso da coelha a gente fez com as duas mas se eu não for sair com as duas quando a gente derruba o aliminar depois tem que voltar para a pauta para poder aprovar outra coisa se a gente entender que não cabe aplicar a revisão aí tem que ter as duas no reajuste mas na revisão não necessariamente mas é necessário porque o resultado de revisão impacta o reajuste depende dentro da tabela muda os itens do reajuste não mas não muda ah ele impacta é verdade por causa do financeiro que se acumula então na realidade tem que fazer as duas para a revisão e as duas para o reajuste operacional aí eu basta lembrar aqui que depois a gente vai ter que recorrer todos os financeiros se sair de minagem também muda financeiro muda tudo operacional violento mas se a ineliminava vai ter que consertar isso aí pode aplicar de novo vocês vão trabalhar depois então significa dizer que você não está acreditando não não volta em questão atravessei aqui o samba então eu penso que a aplicação do artigo 10 do artigo 631 ele estabelece que a inadimplência em relação ao pagamento de encargos impossibilita a revisão ou reajuste minha dúvida é se tem que ser isso aqui que na verdade a revisão não vai aplicar nada fica só a revisão joga o efeito disso e joga para o reajuste no reajuste que nós vamos aplicar se tratar lá tem alguma coisa com isso aqui como lá não está sendo aplicado se aqui aplicar vai levar ao aumento da revisão mas aqui não mas aqui não aplica nada não aplica vai aplicar poderá aplicar o que já é desculpa doutor Juliano o que o Juliano está dizendo é que já é sabido que no reajuste dado que ela está hoje na condição de inadimplente nós vamos ter que deliberar a hipótese se ela continuar inadimplente até a data do aniversário lá 7 de agosto o reajuste ela não poderá aplicar e em não podendo aplicar o reajuste ela aplica o que? se nós não colocarmos uma ressalva aqui na revisão ela cai na revisão porque já é uma tarifa homologada da revisão em condições normais não precisa porque não ela não chega a aplicar o resultado da revisão porque na sequência vem o reajuste e supera a revisão estou entendendo que aqui tem que endereçar por essa circunstância particular tem que ser enfrentado para saber o que ela vai aplicar dado que ela não vai aplicar o reajuste isso é o que está propondo o doutor Romeu ela aplica o resultado homologado da revisão ou que ela vinha praticando até o dia de hoje então acho que na deliberação da revisão a gente tem que encaminhar isso mas o doutor Romeu me diga uma coisa o reajuste é 7 de agosto de 2012 ou seja daqui a uma semana ela tem uma semana para ficar de implante até questionando o doutor Márcio a gente fez as inscrições em dívida ativa já não fez aqueles créditos dos encargos setoriais depois tem a questão da aquisição de energia que ela tem que ficar de implante então ela tem grandes chances até o dia 7 de agosto de ficar de implante isso aí não tem dúvida agora o processo aqui o qual relato a gente está tratando de 7 de agosto de 2011 e 7 de agosto de 2011 consultei as áreas técnicas naquela data a empresa estava de implante aí doutor André aí o que eu penso que a gente deve fazer é o seguinte a gente faz o cálculo do financeiro que está indicado que é de 55 milhões que é o financeiro que é a diferença entre o que foi praticado e qual seria o resultado da revisão e esse valor lhe é devido agora para praticar a revisão a gente não pode dar a previsão legal de que não se faz reajuste nem revisão em situação de inadimplência então o fato dela ter uma vez que ela estava de implante no momento em que deveria ser processada a revisão ela faz direito ao financeiro mas a gente não a revisão não é o resultado da revisão não é aplicado agora enquanto ela não ficar de implante mas olha só o artigo 10 da 8631 ela fala que em caso de inadimplemento a concessionária não vai poder praticar a revisão ou reajuste salvo a extraordinária que mesmo com inadimplemento ele pode ser praticado então a gente tem uma situação em que o contrato de concessão da CELT que tem o número 18298 no contrato de concessão da CELT ele está lá consignado que a data da revisão tarifária é 7 de agosto de 2011 e ela não só não foi realizada em 7 de agosto de 2011 por quê? porque a ANEL não tinha aprovado a metodologia do terceiro ciclo não foi dado causa pela concessionária nesse ponto que eu quero chegar em 7 de agosto de 2011 a concessionária estava adimplente e tinha todas as condições para que fosse promovido o processo tarifário não foi porque a agência não tinha as regras prontas as metodologias do terceiro ciclo só ficaram prontas foram aprovadas em novembro de 2011 então por fatos exclusivamente imputados a esta agência não houve tempo hábil para se proceder a revisão tarifária da CELPA na data que está lá definida no seu contrato de concessão no contrato 182 de 1998 que é 7 de agosto de 2011 e tem outro ponto também senhores diretores que é a nossa resolução a 433 de 2011 que estabelece o procedimento provisório para ser adotado no terceiro ciclo e está lá no seu artigo terceiro expressamente estabelecido que a publicação do resultado definitivo das revisões tarifárias é o que ocorre agora com essa instrução eles terão vigência desde a data contratual da revisão tarifária ou seja eles terão vigência desde a data contratual de revisão tarifária e terão efeitos imediatos então nós estamos aqui no tempo tratando de 7 de agosto de 2011 momento em que a CELPA estava adimplente ocorre que a resolução a 1188 de 2 de agosto de 2011 ela prorrogou as tarifas vigentes ou seja as tarifas de 7 de agosto de 2010 pelo fato de não ter regra aprovada então naquele momento em 7 de agosto de 2011 a CELPA encontrava-se adimplente com as obrigações setoriais eu até na leitura que proferi no relatório desse voto fiz no voto da COELSE também que é uma situação similar que me coube relatar isso é feito em todas as concessionárias que tinham o processo de revisão tarifária no ano de 2011 essa diretoria em todos os momentos definiu que a realização posterior da revisão tarifária ela é neutra neutra para a concessionária e neutra para o consumidor uma vez que as eventuais diferenças vão ser equacionadas e consideradas como componente financeiro no reajuste seguinte que é os tais 55 milhões que o doutor Julião aponta então a gente tem que ter presente que considerar nesse momento a inadimplência da CELPA ela vale para o reajuste mas se a gente praticar ela também para a revisão doutor Nelson a gente está tirando o conceito de neutralidade da realização posterior da revisão tarifária ela deixa de ser neutra porque implica em uma penalização da CELPA por fatos e aqui é o principal doutor Edvaldo por fatos não exclusivamente imputadas a CELPA quem originou todo esse atraso foi a Agência Nacional de Energia Elétrica a gente está perdendo o conceito de neutralidade que respalda todas as instruções processuais que seguem o escopo da resolução 433 não tem dúvida que o o artigo 10 da lei 8631 quando a gente impede que a concessionária inadimplente aplique a tarifa trata-se de uma penalidade a gente já pacificou essa discussão no caso do relato do doutor Julião no caso da CELB foi doutor Romeu no caso do perfeito foi doutor Romeu no caso da CELB já foi pacificada a discussão que a aplicação do artigo 10 é uma penalidade então se a gente impede a concessionária CELPA de aplicar o processo de revisão tarifária agora a gente está impondo uma penalidade à concessionária por um fato que ela não deu causa a gente vai impor duas penalidades primeiro a revisão uma penalidade segundo vamos impedi-la de praticar o reajuste tarifário que é o processo já antecipamos aqui a discussão que está por vida a relatoria do doutor Romeu duas penalidades na segunda penalidade que é o reajuste tarifário a concessionária deu causa e pode ser aplicada ela está inadimplente então assim na minha convicção aderente à disposição do artigo 10 da 8631 mas no caso da revisão não no caso da revisão em 7 de agosto de 2011 a empresa estava inadimplente e observava todas as condições para que praticasse as tarifas o processo tarifário de revisão a gente já é consabido que ninguém pode ser penalizado por um fato que não se encontre sob sua responsabilidade então com esse encaminhamento que está sendo proposto aqui a gente está penalizando a concessionária e ela não deu causa nenhuma para sofrer essa penalidade quem deu causa fomos nós então ela já foi penalizada está certo que tem o aspecto da neutralidade econômica mas no financeiro ela foi penalizada sim a revisão tarifária ela é positiva e não foi praticada no ano de 2011 ficou um ano 7 de agosto de 2011 e a 7 de agosto de 2012 sem ser praticada a gente penalizou sim essa concessionária do ponto de vista financeiro a neutralidade permite que seja praticado lá o financeiro que é os 55 milhões isso está corrigido economicamente tem neutralidade mas financeiramente a gente já imputou sim um ônus à concessionária isso é até alegado pelos representantes da concessionária para demonstrar que isso asseverou a situação em que ela se encontra não estou dizendo que concordo é o argumento empregado e ao meu ver senhores diretores se a gente praticar isso mais uma vez ou seja a gente está penalizando essa concessionária e agora sim agora penalizando porque a gente está impedindo que ela perceba uma tarifa uma tarifa que deveria ser calculada em 7 de agosto de 2011 e que não foi mas não foi ela não deu causa para isso e a gente vai impedir que se ela tivesse inadimplente agora e essa tarifa tivesse sido calculada no momento correto ela estaria percebendo essa tarifa naturalmente mas pelo fato do atraso que ela não deu causa ela vai ser penalizada mais uma vez então acho que é complicado a gente aplicar uma penalidade para a empresa em dois momentos no reajuste e na revisão mais uma vez a data prevista no contrato de concessão 182 da Celpa para a revisão tarifária é 7 de agosto de 2011 a empresa estava adimplente nessa data acho que cabe destacar que caso essa revisão fosse realizada em 7 de agosto de 2011 como determina como preceitua o contrato de concessão ela estava adimplente o requisito de adimplência estava presente naquela época ela poderia pagar essa tarifa mais uma vez doutor Edvaldo a postergação da revisão tarifária da Celpa é fato imputável exclusivamente a esta agência não encontrando sob a responsabilidade da Celpa a Celpa não deu causa para não praticar a revisão tarifária em 2011 essa agência em prol da discussão com os agentes e com a sociedade o refinamento das regras portugues para novembro de 2011 cabe dizer também que a revisão tarifária que nós estamos tratando aqui ao qual o relato submeto a julgamento desse colegiado ela é retroativa a 7 de agosto de 2011 momento em relação ao qual a empresa tinha presente todos os requisitos de adimplência e o ato administrativo poderia ser praticado sem nenhum problema naquele momento a Celpa encontrava-se adimplente e senhores diretores entende-se que não se pode agora realizar uma revisão tarifária retroativa sem observar também de forma retroativa a presença do requisito de adimplência intrasetorial eu acho que esse princípio aqui é muito importante a gente está realizando uma revisão retroativa então os requisitos de adimplência tem que ser retroativo tem que ser avaliado em 7 de agosto de 2011 eu não posso falar do nosso acerto em ter adiado a revisão tarifária para quando nós tivéssemos uma metodologia pronta porque se nós quiséssemos poderia aplicar o que tinha pronto de forma provisória como fizemos no segundo ciclo mas eu sei o efeito que aconteceu de aplicar uma metodologia provisória eu estava aqui é muito ruim porque tem uma empresa que 2, 3 anos depois da data de revisão nós tínhamos que voltar lá atrás para aplicar índice que não tinha mais nada a ver com a realidade da empresa então acho que foi acertado o que nós fizemos mas nós jamais poderíamos prever tudo senão nós teríamos colocado nessa tarifera qual o número dela? 4 3, 3 3, 3 acho que nós teríamos previsto inclusive isso claro que fica parecendo esquisito chegar agora em julho de 2012 com a empresa em situação de inadimplência aplicar uma coisa quando ela está inadimplência só que eu acho que nisso o André está certo a revisão ela foi numa data lá atrás e portanto eu acho que eu não vejo como a gente querer imputar a empresa um atraso ou seja uma mora que foi totalmente justificada mas que isso acabaria eu não gosto do termo penalizar a empresa porque eu acho que não é bem assim porque eu acho que nós aplicaríamos em situação de penalidade ou não eu tenho um exemplo bem simples que de vez em quando acontece com o servidor público que entra com a ação na justiça recentemente lá na minha universidade não recentemente uns 4 anos o sindicato entra na justiça com um monte de ação em favor dos professores e tinha uma das ações que só fazia sentido para por exemplo o professor da ativa e ganhamos e quando ganhamos o governo dizia isso aí vai entrar como é que chama precatório você paga quando puder etc e começou a pagar só quando começou a pagar alguns professores já estavam inativos eles tem direito acho que tem porque vale a data lá atrás quando ele ainda der ativo mesmo que não seja o precatório vale a data não vale a data da decisão e sim a situação que o servidor exercia lá atrás quando entrou com a ação então eu acho que esse caso tem alguma diferença a gente pode dar aqui um monte de exemplo contra e a favor mas eu não sei como é que ficaria o regulador em querer aplicar agora com efeitos retroativos ou não é nem retroativo para frente sem considerar uma coisa que estava acontecendo lá atrás aliás eu diria até que se a empresa estivesse inadimplente lá atrás na data agora só que olhar agora depois de tudo pronto é fácil estivesse inadimplente lá na data de revisão e agora estivesse inadimplente acho que ela não teria direito a nossa discussão seria a mesma entendeu se ela estivesse inadimplente lá atrás inadimplente agora eu acho que não porque a data equivale aí ela nunca praticaria revisão ela já está inadimplente e jamais praticaria revisão então não pode ser essa a conclusão como? se ela ficar inadimplente não é ela que pratica é anel mas veja bem a decisão que nós tomamos é a seguinte a partir do momento em que ela ficar inadimplente ela passa a praticar tarifa então a gente fixaria a tarifa agora se ela está inadimplente ela tem que praticá-la do contrário ela nunca praticaria a tarifa da revisão a nossa decisão foi unilateral nós não perguntamos a ninguém se nós tivermos não, eu estou respondendo a pergunta do senhor doutor quando o senhor pergunta se ela estivesse inadimplente lá atrás poderia praticar agora? claro, desde que se estivesse inadimplente não, eu acho que não entendeu? aí ela não praticaria nunca o que vale é a data lá de trás não, Edvaldo porque se ela estava inadimplente lá na data eu não poderia aplicar mas se ela já está de implante acabou se eu me permiti uma parte olha, esse é um do assunto da procuradoria o assunto é eminentemente jurídico e ontem eu tive a oportunidade de discutir até aproximadamente as 21 horas com os relatores da revisão e do reajuste doutores Romeu e doutor André Pepitone e a procuradoria tem um entendimento alinhado sim com o que externou aqui o doutor André Pepitone no sentido de que o encaminhamento também ele está associado ao entendimento que o colegiado tem feito do artigo 10 da lei 8631 vejam senhores que se na data base da revisão do reajuste ela está adimplente ela pode praticar tarifa mas é sabido que algumas distribuidoras surfam na linha de implência junto com os encargos setoriais entre aspas fica inadimplente por 4 ou 5 meses na véspera da data base ela volta a estar adimplente e nem por isso no período desta inadimplência curta ela deixa de praticar a tarifa por nós homologada então o entendimento que tem sido externado e foi muito discutido exaustivamente até com a doutora Joíza antes no caso da SELG era se o artigo 10 ele tinha uma pena de perda de receita ou se aquilo era uma postergação e viraria um financeiro para incluirmos lá na frente ao contrário do que ocorre por exemplo com um registro negativo no SICAF num contrato administrativo típico em que a SAF tem que pagar um fornecedor e ela está inadimplente com alguma coisa e o SICAF não permite liberar ali a receita fica segura para pagar depois ele regulariza a situação no SICAF e a gente paga o serviço que foi prestado aqui não aqui o sujeito perde receita ele perde a receita que ele deixou de receber pela aplicação da tarifa menor também o nosso entendimento na jurisprudência administrativa do colegiado é na linha de que quando o efeito médio reduz o reajuste a uma redução de receita a gente também aplica o reajuste mesmo estando inadimplente porque a empresa não poderia ser premiada pela sua inadimplência então entendendo o artigo 10 como uma pena na opinião da procuradoria não poderia a agência majorar a pena por um ato que não seja imputado à distribuidora nesse sentido qual seria a tarifa prorrogada hoje vai ser a tarifa econômica de 2010 no reajuste então o entendimento da procuradoria eu reitero no sentido que deveríamos aplicar a revisão com sua tarifa econômica e os financeiros a ela inerentes e caso ela se mantém inadimplente no reajuste ela não pode aplicar nem o econômico do reajuste nem o financeiro do reajuste a medida da pena que temos interpretado no artigo 10 que é dada pela própria lei é ela deixar de ter o ganho da receita decorrente daquele reposicionamento tarifário a saber no caso concreto da data base de hoje o econômico e o financeiro inerente ao reajuste de forma que nós aumentaríamos a pena extrapolando até o princípio da individualidade da pena portanto na opinião da procuradoria para concluir caso ela se mantém inadimplente deveria ser aplicado o econômico da revisão tarifária com o financeiro do retroativo a ela inerente ou seja os 55 milhões de reais negando-se a aplicação dos financeiros próprios e o econômico próprio do reajuste tarifário de 2012 aí só desculpa acho que está certo Julião acho que como poderia aplicar mesmo inadimplente se fosse para reduzir então o que eu disse não faz sentido de não aplicar se ela tiver se ela tivesse inadimplente mas aí é uma brincadeira Julião eu tenho que tomar cuidado com o que eu digo porque isso é igual aqueles filmes policiais americanos porque você tem o direito de ficar calado senão tudo que você disser pode ser usado contra você eu me sinto nessa não é isso não está sendo mas não é isso o senhor fez uma questão e eu não está certo eu como como bom aluno não sei responder é um filme eu me sinto então eu vou procurar mais ficar calado mas no mérito que eu falei não faz sentido a gente não desconsiderar a nossa decisão unilateral que se quer consultamos alguém se iria ou não aceitar e agora chegar e não aplicar o que a empresa já teria direito lá atrás simplesmente isso doutor Edvaldo interprete que o doutor Julião refinou o seu pensamento ele só complementou mas agora deixa eu então que muito foi falado pelo doutor André e também pelo doutor Márcio Pino aí eu vou só fazer algumas observações menciona-se que o artigo 10 é uma penalidade e que portanto nós não poderíamos aplicá-lo nesse caso porque a causa não seria a causa seria o adiamento da revisão mas não a causa da impossibilidade de aplicação é inadimplência a causa é essa ela está inadimplente hoje por isso a gente não pode processar então essa é a causa a causa não é a postergação da revisão a causa é ela estar inadimplente hoje então é bom a gente situar bem isso o que nos impossibilita é o fato de estar inadimplente e não o deslocamento do momento da revisão tarifária então isso é primeiro é importante ter clareza quanto a isso quando menciona o doutor André a questão da neutralidade a neutralidade está assegurada tanto que o componente financeiro está calculado de 55 milhões assim se assegura a neutralidade agora se ela não vai poder praticar esses 55 milhões a partir de 8 de agosto aí é por razão dela então somente se ela ficar de implente ela pratica e a neutralidade assim se assegura então mais uma vez a neutralidade ela está assegurada por nossas regras basta que ela esteja de implente para então poder aplicar a tarifa quanto ao argumento de que a revisão foi uma data lá atrás não a revisão é processada hoje para efeito de cálculo nós fizemos nós estabelecemos que nós faríamos um cálculo considerando que ela teria sido processada lá atrás mas isso para efeito de cálculo uma opção que a gente teria por exemplo seria adiar as datas de aniversário a gente faz isso em alguns casos se a gente adiasse as datas de aniversário a gente não faria um cálculo retroativo então isso é apenas cálculo de uma coisa nós não fugimos isso é um fato a revisão se processa hoje e dado que ela está em inadimplente o artigo 10 diz que a funcionária inadimplente fica impossibilitada de revisão e reajuste então esse é o fato o fato é a inadimplência e o fato é que a revisão vai ser processada hoje ela não se processa lá atrás o doutor André trouxe um ponto de que a empresa foi penalizada em razão dessa decisão unilateral como mencionou o doutor Edvaldo de nós adiarmos a revisão o doutor Edvaldo já fez uma ressalva contra esse entendimento e eu faço outra nessa linha de entendimento nos casos das distribuidoras que tem decréscimo de tarifa o consumidor foi penalizado por nós não é o caso até porque no momento em que essas revisões deveriam ter sido processadas não se sabia qual era a metodologia ou seja não se sabia se ia dar para mais ou menos então não é o caso de penalidade o adiamento da revisão não é uma penalidade para quem quer que seja foi uma questão procedimental e metodológica e mais uma vez nós poderíamos simplesmente mudar as datas de aniversário mas nós fizemos diferente em alguns casos a gente muda a data de aniversário o doutor Márcio Pina mencionou que nós temos entendimento de que o artigo 10 é uma pena de perda de receita e de fato se a concessionária não ficar de implente ela vai perder a receita mas nesse caso como ela estava de implente em 2011 quando deveria ter sido processada a revisão nós estamos calculando os 55 milhões que dizem respeito ao componente financeiro e aí não virou perda de receita naquela hipótese porque ela estava de implente lá mas se ela está hoje aí vai ser uma perda de receita então não muda o entendimento que nós sempre temos de que isso é uma perda de receita não houve perda de receita relativa a 2011 porque a gente calculou financeira ela estava de implente haverá agora dado que ela está inadimplente então perda de receita também não há e lembrando que aí a questão eu não identifico aqui uma questão eminentemente jurídica a questão regulatória também e para mostrar isso vale lembrar o seguinte a inadimplência só para a gente situar que inadimplência é essa é dos encargos RGR PROINFA CCC CDE Cota de Itaipu é dos encargos então lembrando todos sabemos disso a concessionária arrecada o encargo na tarifa à vista e fique inadimplente nessa hipótese o encargo se transforma em uma fonte de financiamento o que a lei não admite é uma distorção do encargo e o resultado acho que o mais importante sobretudo para nós que somos reguladores não é a gente ficar tentando extrair da lei a interpretação tal ou qual até porque não tem interpretação correta mas o resultado dessa leitura de que a gente tem que olhar se ela estava inadimplente lá no momento em que deveria ter sido processada a revisão é o seguinte como ela estava inadimplente lá ela pode ficar inadimplente por 24 meses ela vai poder ficar inadimplente os 12 meses ainda assim vai ter a revisão e fica mais 12 com a tarifa da revisão então ela arrecada o encargo à vista na tarifa fica inadimplente por 24 meses o encargo vira fonte de financiamento lembrando que há um movimento no sentido de fazer com que esse encargo seja inscrito em dívida ativa ela consegue parcelar em 60 meses mais então ela fica 24 meses inadimplente e depois parcela por 60 não dá senhoras diretores para nós tomarmos uma decisão e aí mais uma vez o direito não é um mistério que é somente para iniciados não não há uma magia que permita dizer qual a interpretação sagrada de uma lei não existe isso se o resultado leva a isso transformar um encargo em uma fonte de financiamento excelente com 60 meses de carência com 24 meses de carência e 60 de parcelamento a gente não pode tomar decisão dessa o resultado mostra o absurdo da premissa senhoras diretores senhor diretor geral só registrar aqui que nesse colegiado haverá em muitas oportunidades polêmica contradição discordância e o contraponto esses fatos caracterizam a necessidade dão vida a esse colegiado isso que é dão vida aqui as nossas discussões registro também que esses fatos demonstram para a eficácia da regulação setorial a importância da composição heterogênea e da representação plural desse colegiado e do respeito a opinião divergente vou fazer aqui um contraponto que eu vi aqui do doutor julião começar pelo exemplo dos consumidores onde foi citado que não prejudica se a tarifa fosse menor prejudica sim e eu vou dizer como vamos supor doutor Nelson pega o exemplo da coelce a coelce foi uma redução de 10% se eu tivesse um estabelecimento comercial no estado do ceará no ano de 2011 pagava uma energia em dezembro de 2011 me vi obrigado a fechar meu estabelecimento eu fiquei com o estabelecimento aberto de 1º de janeiro de 2011 a dezembro de 2011 vamos supor que o aniversário da coelce aqui hipotese fosse 1º de janeiro de 2011 a anel não tinha regra aprovada prorrogou a revisão para 1º de janeiro de 2012 paguei a tarifa do meu estabelecimento comercial chegou em dezembro de 2011 fechei meu estabelecimento comercial paguei uma tarifa doutor Nelson 10% maior porque em 1º de janeiro de 2012 com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2011 a anel reduziu a tarifa do estado de ceará em 10% ou seja o universo afetado ele é dinâmico aquele consumidor que ficou no período integral ele não seria afetado foi observado sem a neutralidade mas nesse exemplo que eu dei como é que fica esse consumidor paga uma tarifa 10% a maior motivado por quê? por ato da agência nacional de energia elétrica então afetou a neutralidade a gente minimiza os impactos mas que a impacto há e esse exemplo vale para a indústria atividade industrial também é comum a unidade a unidade fabril fazer uso de acordo com o mercado mundial vamos supor que o cenário mundial em 2011 necessitasse fosse de escassez eu implementei minha produção e em 2012 fosse de excesso eu recuei minha produção em 2011 eu paguei uma tarifa 10% maior então tem efeito não vamos dizer que não tem efeito que tem efeito sim e ao se promover a regulação a gente tem que estar atento a todas essas ponderações a gente minimiza não estou questionando e dizendo que estamos errados em ter prorrogado o processo tarifário mas não posso fechar os olhos e dizer que isso não traz efeito a gente procura minimizar os efeitos o processo provisório conforme o doutor Edivaldo colocou foi praticado no passado e não se mostrou mais acertado nós aqui nesse colegiado optamos por esse caminho claro todo mundo aqui buscando com a melhor das intenções buscando acertar e buscando como sempre o princípio que nos guia a modicidade tarifária e o compromisso com o serviço público outro ponto é a questão da neutralidade ao meu ver também a neutralidade é afetada sim por que? pelo seguinte ponto se isso não for respeitado nós vamos praticar uma tarifa econômica para a empresa para a Coelci de 2010 cadê essa neutralidade? essa neutralidade ela foi calculada no período do aniversário 7 de agosto 2011 a 7 de agosto 2012 e agora em 2012 com a concessionária inadimplente ela não pode praticar o reajuste entretanto a tarifa financeira ela vale por um ano perdura por um ano ela cai e valeria o econômico da revisão tarifária de 2011 a partir do dia 8 de agosto de 2012 essa concessionária estando inadimplente ela praticaria a tarifa econômica de 2011 se a gente seguir trilhar pelo caminho que ora se propõe a neutralidade está afetada está afetada pelo fato de a gente está a proposta que está aqui em pauta em debate é o econômico de 2010 e não de 2011 então como é que a neutralidade não está afetada? nós estamos afetando e afetando severamente a concessionária e o outro ponto diz respeito a aplicação do artigo 10 da 8631 o artigo 10 da 8631 ele sempre se reporta ao processo tarifário se é o momento da revisão ou do reajuste em caso de inadimplemento não poder ser praticado até porque só uma situação excepcional como essa que estamos vivenciando nos permite deliberar reajuste e revisão no mesmo tempo porque em situações normais eu que sou engenheiro civil e eu vi a vida inteira com situação normal de temperatura e pressão isso nunca vai acontecer ou a gente pratica um reajuste uma revisão é um processo tarifário ela está inadimplente glosa-se as tarifas agora que não doutor Nelson nós estamos tratando de dois movimentos tarifários um relativo a 7 de agosto de 2011 e outro relativo a 7 de agosto de 2012 então a própria lei não tem previsão para se glosa todos os processos tarifários é apenas um ou a revisão ou o reajuste é o momento que está vivendo e o momento que nós estamos vivendo agora é o que está condizente com o inadimplemento é o reajuste tarifário isso nunca passou pelo processo de revisão tarifária eu acho que eu queria esgotar uma argumentação acho que eu tenho para todo gosto e eu submeto então a votação a proposta do relator Nelson eu ainda queria só fazer um comentário ainda dentro da discussão porque eu sinceramente não acho que seja oportuno fazer essa discussão da escolha regulatória que nós fizemos de deslocar o momento de fazer a revisão tarifária isso foi um processo que nós lá atrás fizemos uma escolha submetemos a audiência pública foi legitimada por um processo e essa foi uma escolha já tomada então essa eu acho que não cabe aqui reabrir essa discussão porque é fato o fato é que nós estamos fazendo certamente não é a coisa que mais gostaríamos mas por uma circunstância estamos fazendo o processo não foi sem consultar não foi sem consultar foi em audiência pública e sabidamente o processo nosso tem esse alcance todas as empresas tiveram a oportunidade de se manifestar e nós fizemos essa escolha é claro que esse deslocamento tem afetação ninguém está negando isso agora eu acho que a questão está mais na linha aqui estamos praticando um ato hoje ao praticar o ato ainda que o cálculo tenha reproduzido uma diferença do passado esse ato vai ser publicado e colocado em vigência mesmo que o cálculo leva a apuração do financeiro um novo patamar de tarifa só seria aplicado a partir de 7 de agosto de 2012 portanto a tarifa sob o ponto de vista da relação da concessionária com o usuário do serviço está sendo modificada na data de 7 de agosto de 2012 lá atrás nós tomamos uma decisão de não modificar a tarifa no dia 7 de agosto de 2011 nós tomamos uma decisão de estender de prorrogar a vigência daquela tarifa então vigente naquela oportunidade dada a impossibilidade de fazer o processo tarifário então na minha maneira de ver como hoje nós estamos praticando um processo tarifário revisão e reajuste como disse o doutor André só numa circunstância dessa nós deliberamos na mesma oportunidade às vezes nós deliberamos também algum recurso de reajuste de revisão mas dois processos tarifários quase que simultâneos revisão e reajuste só numa circunstância dessa mas o fato é que estamos praticando um ato hoje e o que eu estou entendendo que pondera o doutor Julião é que a condição de eficácia desse ato a lei só permite que ele entre em vigor se tiver uma condição de adimplência bem como também comentou o doutor André parece que tem um cenário parece que eu não conheço bem essa situação de uma provável condição de adimplência no dia 7 de agosto bem tomara que haja porque aí não tem nenhuma toda a discussão que nós estamos falando fica superado então mais do que esperar vamos torcer estimular que a empresa alcança a condição de adimplência porque está nas mãos dela qualquer que seja a decisão que tomarmos ela poder aplicar mais do que eventualmente o patamar da revisão o patamar do reajuste de 2012 porque se ela tiver adimplência é claro que ela vai poder praticar o reajuste que ainda vamos deliberar de 2012 então eu acho que essa questão como disse o doutor Juliano não tem eu lembro que no caso da CEL que foi aqui mencionado discutimos bastante tem outras variáveis e talvez essa matéria naquela oportunidade nós já identificamos isso mas acabamos não fazendo talvez essa matéria precisa ser disciplinada regulamentada a lei é muito simples a lei tem um comando muito singelo digamos assim ela não atenta para as questões para as particularidades para a operacionalização então talvez até caiba uma regulamentação dessa matéria porque não é a primeira vez que nós nos deparamos com alguma dúvida da forma de aplicar e o melhor é discutir numa situação da regra e não nos casos específicos ok então em votação eu vou acompanhar o relator só vou fazer um acréscimo no voto e aí eu vou pegar a cola aqui impressada do voto do reajuste do doutor Romil lá no voto no item 26 do reajuste do doutor Romil eu estou antecipando o doutor Romil que seria o meu voto aqui devido a situação de inadimplemento da CELPA ela está em possibilidade de aplicar doutor Romil fala o reajuste aí a gente acrescentaria a revisão conforme previsto no artigo 10.863.1 logo deverá manter a aplicação das mesmas tarifas econômicas homologadas no processo tarifado de 2010 constantes os anexos 2 e 2B da resolução obrigatória 10.35 de 3 de agosto de 2010 é exatamente o voto que tem 26 do voto do reajuste proferido pelo doutor Romil que vai ser proferido pelo doutor Romil só que em vez de reajuste colocar a revisão assim que ela ficar de implante ela passa a praticar as tarifas do reajuste eu voto como votou o doutor Julião com o relator eu voto como votou o doutor Julião a diretoria decidiu que o efeito pela aprovação dos resultados definitivos detalhados e com a resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da CELPA que conduz a um efeito médio consumidor de 2.73% um componente PD do fator X de 0.46 um T de 2 a versão regulatória de perdas de energia conforme colocada na tabela colocando um patamar de perdas no TEC na fase de 36.27% a emissão de resolução que fixa os limites dos indicadores de continuidade de DECFEC de 2013-2015 a determinar abertura de prazo específico com vistas análises para esse FESF de possível déficit de recursos gerenciáveis regulatórios vinculados a recursos de capital não considerada a formação do nível tarifário no primeiro ciclo de revisão tarifária nos termos alegados pela CELPA para a passagem da apreciação de ciclos na base de renderação e conforme lido pelo doutor Julião que pratica os patamares econômicos da revisão de 2010 até que a empresa se torne de implantes no reajuste de 2010 reajuste de 2010